Vem isso, meu tão pessoal! Em nome de todas as crianças e famílias do Instituto Projeto Neymar Júnior, quero dar o meu obrigado pela confiança. Durante todo esse tempo, vocês tiveram uma grande participação no sonho da nossa família. Em 2015 que está chegando, espero que você tenha um ano maravilhoso e sei que você pode contribuir ainda mais para as crianças e famílias. Por isso, resolveu fazer parte da nossa vida. Pois com você, pertinho de mim, o meu sorriso nunca vai deixar o meu rosto. Que 2015 seja um grande ano para todos nós. E agradeço aos nossos parceiros e amigos. Felicidade a todos! Ho, ho, ho! Feliz Natal Pessoal!